Bom dia Ok galera, finalmente Eu finalmente né Finalmente, finalmente Vamos pra tenda do bug Mano, finalmente ó Aqui ó, bem Vocês acham que eu sou ruim Aqui ó Tenda de bug, dificuldade média Tá, vamo lá Mano, to gostando muito desse jogo de One Piece mano Eu parei de jogar Blox Fruit Minecraft só pra jogar ele mano, que isso Só pra eu e um carinha Tá, eu vou escolher Akuma no Mi né Logicamente Ai vamo lá Tenda do bug Mas tem como colocar em primeira pessoa Só que é melhor jogar em segunda né Tá, cadê, cadê o boga Cadê o boga Cadê o boga Toma, 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 toma TOME Agora você também TOME Nossa, nossa, nossa Tome Tome Nosso Deus Nosso Deus Tome Caramba, minha energia tá fraca Caramba É meu Ok, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Cadê, cadê, cadê os outros? Tô com medo de vim, tô com medo de vim Eu quero derrotar o boga Eu quero derrotar o boga Cadê o boga, eu quero derrotar ele Cadê o boga Tá, parei Toma Agora toma essa aqui também Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Eu tô brincando, tá Ô gigante Nossa, 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 nossa Toma Toma Tem cá você aqui também Toma, toma Toma Ok Cadê o boga O boga tá, tá com medo de vim Porque ele sabe que vai perder Ele sabe que vai perder Aqui ó Pega o pai Tá Vamo lá Cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele Receba Ok Ok Mano, só eu acho esse circo do bug bonito, mano É só eu? Será? Que que é isso? Ah, receba Toma Você é muito ruim Eu vou aumentar até o som aqui porque eu sou muito bom, velho Ótimo Tá quase, tá quase, tá quase Assado Anda 4 Bele 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 Beleza, 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 beleza Mano, eu não sei porque mas esse personagem aqui é tudo lento, mano Não tem que ter Um bloco destruído e eles são mais rápido Ah Toma 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 Então eu quero ver o boga, mano, como ele está aqui, será que ele está igualzinho do block t��? Mano, espero que ele seja igual dos blocos 3, mano, ou pelo menos igual, I guess. É meu. É meu também. Tá, level 11. Nossa, é invencível, filho. Cadê o boga? Cadê o boga? Eu vou, eu vou, o pedala robinho, ele já mora. Olha o boga ali em cima. Pra tassar do mal. Toma. Deixa eu derrotar o boga. Eu quero ver como está o boga. Olha como está o boga. Mano, o boga está igual a gente no live action. Ó. O boga subiu. Ah, não é possível que... O boga, o boga, não, ó. Basta-me. Nossa, ferrou pra mim. Nossa, ferrou muito. Eu estou com pouca vida. Não! Toma! Ah, meu irmão, é a merda. Tá. Vemos que o boga também é muito forte aqui no One Piece, aqui no Roblox. Mano, eu quero ver como, é, como que eu chego lá no Baratie, mano. Deixa eu ver como que eu chego lá no Baratie. Minha eu quero ver como é que eu quero ver... Minha eu quero ver como... Pinçola, ataque 1, 2 de-eto-pa-ú, defesa, velocidade 1, ataque mais 2, 3 de-eto-pa-ú, Saúde sai de 5, tá? Ele existe um corte algema Opa ganhei mais vida Olha só que legal Para vir no baratinho eu preciso de Não sou deus 5 mil recompensas Meu pé Derrote o bug na tela do bug Obviamente E chegue a recompensa de 5 mil Tem que fazer um trabalho Mas vamos lá Vamos lá A gente consegue Eu vou sozinho Só tem eu Ah troço Cadê? Cadê os bichos? Cadê os bichos? Tô com medo de eles Meu filho deus eu tava brincando Eita Eita Mano eles Eles jogam esse pino aqui de De vôlei Vôlei não meu deus do céu Eu tiro o vôlei Ah esqueci o nome Não não é futsal Nossa eu tô tirando espinos aqui De futsal mano Nosso deus Errou Ah ah de boliche boliche Agora eu lembrei Nossa Eu vou ter que acabar com esse chato Tome Mano esses bichos é tudo bugado Tá ligado? Estão muito bugados Com mais que eu vou derrotando Mais recompensa eu ganho É até isso Será que a gente consegue ainda nesse vídeo? Eu acho que não hein Que bom que eu tô sozinho nesse mapa aqui Eu posso pegar o negócio que eu quiser mano Sozinho sem ninguém atrapalhar tá ligado? Hahaha Tá Vamos 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 Ah eu também ganhei um chapéu de palha Eu nem precisava de estar com esse chapéu de palha aqui também né Que eu comprei meu deus do céu Tomou? Nossa o pessoal vai vir pra cima aqui Tomou? Vai pro ônibus Tomou? Vou acabar com todo mundo aqui só de uma vez aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Minecraft vs One Piece Judo com Roblox Não explica Pronto morreu Não não morreu não Morreu Agora morreu Tá Acabou a onda 2 Eu acho Beleza 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 Ah Onda 3 Meu chinelo vai arrebentar Caramba Não Cadê? Cadê? Pode vir pra cima que eu não tenho medo disso não Vem cá Vai 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 Dá uma primeiro Dá uma primeira Dá uma primeira Primeira Primeiro mano Pronto acabou Toma 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 Ó, tomou, agora fota aí, toma! Não, não acabou não, foge não, pio, foge não! Aí, matei! De boa, 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 de boa! Tá, nível 2! Tá, daqui a pouco eu sei do baratinho, tá ligado? Eu tenho tudo nessa companhia, só vou derrotar o bug aqui sozinho, tá ligado? Onda 4! Já, capou que você disse, eu peguei um pouco de galacao, né? Não, eu saco vincu, acho né? E aí o o o o eu vou usar isso no boga O BOGA, o BOGA, o BOGA, cadê o BOGA, cadê o BOGA, cadê o BOGA, aqui você, GOBO, GOBO no RO, BETLY, e PISCOLE, nossa, não BOGA, eu tava brincando BOGA, não, sai daqui, sai de perto de mim, nossa, sai de perto de mim, é que isso deu, ai eu vou morrer, falô, falô, que isso deu, sai daqui minha frente, nossa, não, 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 sai daqui, mano, mata pelo menos o BOGA, é o meu, meu sou, eu vou morrer, vou ter que usar os atletas de mão, caramba, tá aqui errado, toma, não sei rei, não sei porquê, mas toma, Não, 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 não Caraca Cai, tomou Vem cá, vem cá, você vai tomar um Você vai tomar, vai, dá uma piseira, vem Ui Cai, ficou de cima de mim também, viu? Ah, vai Mano, esse boga não morre, mano Enquanto ele não plucks fruit Você deu uma pedra pela primeira vez Morre, boga Morre Ferrou, ferrou Não, corre, corre Vai pra lá Não, não, não Não, não, não Só um hit eu morro Só um hit eu morro Essa música é tapa de ouvir, mano Pelo amor de Deus Errou Errou Recupera a vida Quero que eu recupera a vida Não, não recupera a vida Só um bicho não Fugir 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 Toma Mano, esse boga aqui não tem como derrotar Sinceremente, não tem como Nossa, ferrou, ferrou, ferrou Nossa, ferrou demais Novos nus Não, não, não Não, não, não Não, não, não Posso passar nele Mano, outra vez Nossa, ladei 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 O que Wooqui Ladei Fal over Mano, ele vai morrer Ele vai morrer daqui a pouco Mas eu também vou daqui a pouco Vou ficar um hit Ladei Sale Ah, caiu com uma mão aqui. Eu não posso ficar muito perto não, senão eu morro. Ele vai morrer, mano. Ele vai morrer. Ai! Não morre, por favor. Tô implorando, não morra. Errei. Morre! Meu Deus, morre! Que bichinho chato. Ah, derrotei! Nossa, eu derrotei ele. Só falta esses bichinho aqui agora. Esse aqui é de boa, esse aqui é de boa. Ai, mano, finalmente eu derrotei o baldeiro. Eu vou morrer aqui, eu vou morrer aqui. Pronto, me mata, me mata. Mata eu logo! Ataca! Eu quero ver minha recompensa, mano. Eu quero ver se eu consigo ir lá pro baratinho. Ai, velho, pensa em um negócio difícil. Pensa em um negócio difícil, mano. E eu tô com... É! Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Ahn... Velocidade. Boa! Galera, eu vou deixar nesse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostasse, deixe seu like, inscreva-se no canal. Deixe seu trabalho pra levantar um bosta, quer. E foi esse vídeo que eu falou. Tchau, tchau! Tchau!